É, por acaso também está aqui um chico bem fininho. Vamos lá, ei! Chico bem ninho, uh, uh, chico bem ninho, uh, uh, chico bem ninho, uh, uh, chico bem ninho. Há os S pela rua acima, depois dá mais um chico para dar retreto, curto em uma tripo de tiroína, sapato bem bicone e jude. A noite já é maletina Ele é o maior da cantareira Pacho de borbulhas e brilhantina Viólicos que rebote e que é grandeira Chico fininho Chico fininho Chico fininho Chico fininho Sempre a do mar, a cena Falei já judita em cada esquina E a vida só tem um problema Ela há sido com muitas trigninhas De cantareira abaixo De baixa cantareira Conhece os tripados tantos encharados Chico fininho 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 Muito obrigado.